Eu estou indignada que vocês, Taupe, Túlio, Povo, Nina, Manoel, Manoel Urso, eu estou indignada que vocês pararam no Coo Club. E aqui estamos com o Coo Club Carioca Deledé, com a Baiana e a Fernanda Carioca. Então, hoje vamos fazer misoshiro, e misoshiro andales, primeiro você vai precisar de miso, você pode comprar em uma loja importada japonesa, que é massa de sojo com arroz e sal. E é tão gostoso. Você vai precisar também 1 litro de água, se você não tiver medidor de água em casa, como a gente, você pode usar um copo de 250 e meio, você vai usar uns 4 copos. Aí você vai botar tudo isso, o miso são 2 colheres cheias, tá, muito importante. 2 colheres cheias de miso, ou um pouquinho mais, já é salgado, então você não precisa de sal. E aí você vai precisar de rondashi, não tem misoshiro sem miso ou sem rondashi. Rondashi é basicamente comida de peixe para os seres humanos. Se você não tiver rondashi em casa, você pode pegar comida do seu peixe. Eu vou dar um pacote, um pacote, um litro de água, um litro de água, e 2 colheres de sal. 2 colheres de miso. Aí você vai precisar de um ovo, você vai bater o ovo, e vai demorar bater o ovo, então você tem que começar a precisar de outra vida. Como aquecimento global, ou por que mesmo que é bye bye, né, que me pare. Eu não sei, o que você acha? Eu também não tenho a menor ideia, tipo, será que isso representa o cerne da cultura americana, então hoje está dizendo que é Deus. É, também pode ser. O Meca Pie foi um filme sexual. Mas só que a música veio de onde do filme? Você bate o ouro, o que você acha? Talvez o diretor, consciente de toda a conotação sexual da música, fez o filme. Entendeu? Não, não, não. O negro sabe tudo. Já tá bom? Tá, mas tem que esperar a água ferver. Ah, vem cá, a gente pega outro ovo, porque não é que só um estrecho que vamos comer, de repente não é bom, não. Não, porque você tem os seus condimentos fernandestos. Ah, entendi. Que Fernanda vai botar agora tomate na linha do sábado passado. Acho que tá bom. E cebolinha. E aí você vai ter uma deliciosa, uma deliciosa cheira, não dá. Gente, eu sei que tudo atende até hoje, mas faz o cupiclado em novo. Que isso.